Oi pessoal, estou aqui falando com vocês, Cláudia Pacheco, psicanalista, autora do livro Mulheres no Divã. Nós vamos ter uma série de cinco palestras online gratuitas para falarmos sobre a psicopatologia feminina, as causas dessa problemática que nós sofremos e fazemos tantos sofrerem também, e como que nós podemos, através dessa conscientização, sermos mais felizes e nos libertarmos de uma forma real, através do autoconhecimento, como a consciência pode nos ajudar a sermos mais livres, mais felizes, mais equilibradas e contribuirmos para a felicidade dos nossos queridos. Então, agora nós já temos um grande número de inscritos, eu estou muito contente pela resposta de vocês. Então, transmitam para um número maior possível, vamos juntar uma porção de gente, para a gente fazer esse movimento de libertação feminina através da consciência. Não libertação feminista, mas a libertação feminina, de fatores que estão ainda muito inconscientizados, tá bom? E os homens também são bem-vindos. Mulheres no Divã, começando dia 2 de maio, às 6 da tarde, link aqui embaixo, escreva-se no nosso landing page. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho